Nesse vídeo, eu vou mostrar três exemplos que eu vou usar a propriedade distributiva aqui nos radicais. Calcule as multiplicações a seguir. Olha essa letra A, raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz de 2 menos raiz quadrada de 5. Faz a distributiva aqui, 5 vezes 3 raiz de 2. Observe o seguinte, eu vou multiplicar a raiz de 5 com a raiz de 5. Ah, e esse 3? Esse 3 eu vou jogar aqui na frente. Fica 3, 5 vezes 2, 10. Mantenho o radical com o índice 2 e multiplico os radicando. 5 vezes 2, 10. Ficou 3 raiz de 10. Agora eu vou pegar essa raiz de 5 e vou multiplicar aqui por menos raiz de 5. Aqui é positivo, onde eu estou colocando meu dedo aqui, não tem nada. Significa que é positivo. Mais vezes menos, menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz quadrada de 25. 5 vezes 5, 25. 3 raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 25 dá 5. Logo, essa é a resposta, a forma reduzida dessa multiplicação. Vem nessa letra B aqui agora. 3 mais 2 raiz de 2 vezes raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Aqui não tem o pontinho, mas está multiplicando. É multiplicação. Faz a distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Vou colocar aqui separadamente. Ah, Sérgio, posso colocar direto raiz de 9? Pode. Eu vou colocar aqui raiz de 3 vezes raiz de 3. Agora aqui. É positivo aqui mais com esse menos daqui. Agora eu venho para cá. Mais com esse menos aqui vai dar menos. Raiz de 3 vezes menos 5 raiz de 2. Está vendo esse 5 aqui? Eu vou jogar aqui na frente. E raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. 3 vezes 2, 6. Agora pega aqui. 2 raiz de 2 vezes a raiz de 3. Positivo aqui e positivo aqui vai dar positivo. 2 raiz quadrada de 6. 2 vezes 3, 6. Agora aqui. Mais vezes esse menos. Menos. 2 vezes 5, 10. 10 o quê? Olha só. 2 vezes 5, 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar raiz de 4. Não esquece. 2 vezes 2, 4. Então tem que prestar bastante atenção nisso daí. Agora aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3. 9. Raiz de 9. Aqui. Menos 5 raiz de 6 com 2 raiz de 6. Observe que eu tenho raiz de 6 e raiz de 6, que é um fator comum. Então eu posso pegar aqui. Eu devo 5, tenho 2. Fico devendo 3 raiz quadrada de 6. Já foi aqui. Menos 10 vezes. Raiz quadrada de 4 vai dar 2. Raiz quadrada de 9? 3. Menos 3 raiz quadrada de 6. Menos 10 vezes 2, 20. Agora pega aqui. Você deve 20 e tem 3. Não mexe com isso aqui agora não. Você deve 20 e tem 3. Fica devendo 17. Menos 3 raiz quadrada de 6. Então essa é a resposta. Aqui não dá para continuar. Fica menos 17 menos 3 raiz quadrada de 6. Para finalizar isso daqui. Olha só. 2 vezes 5, 10. 2 vezes a raiz de 7. Mais 2 vezes a raiz de 7. Você não vai pegar esse 2 e multiplicar pelo 7 e falar que é 14. É 2 vezes 1 raiz de 7. Vai dar 2 raiz de 7. Agora vem aqui. Menos vezes esse mais daqui. Vai dar menos. 5 vezes raiz de 7. 5 vezes raiz de 7. Agora sim aqui. Menos vezes mais vai dar menos. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Vou colocar direto. 7 vezes 7. 49. Raiz de 49. Raiz quadrada. 10. Aqui você deve 5 raiz de 7. Tem 2 raiz de 7. Você fica devendo 3 raiz quadrada de 7. Você paga esses dois. Fica devendo 3 raiz quadrada de 7. Menos raiz quadrada de 49. Vai dar 7. Pega aqui agora. 10 menos esse 7 aqui. Vai dar 3. Menos 3 raiz quadrada de 7. Essa é a resposta. Só que pode aparecer assim. Só para concluir aqui. Tem um fator comum aqui que é o 3. Eu posso colocar esse 3 em evidência e fazer isso. 3 dividido por 3 dá 1. Menos 3 raiz de 7 dividido por 3 vai dar raiz de 7. Pode aparecer isso aqui como resposta também. assim ou deixar dessa maneira. É isso. Um grande abraço. Espero ter ajudado. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.